Qual é o próximo alvo do Bitcoin agora com essa queda abaixo dos 16 mil dólares? Onde será que podemos chegar e quais são as precauções que você deve fazer? Nesse vídeo eu repassei algumas informações importantíssimas para você que investe no mercado cripto e quer estar ligado nos melhores conteúdos e estar sempre por dentro do que acontece nesse mercado tão exponencial e volátil quanto o nosso, né galera? Então antes de mais nada não se esqueça, deixa o like, se inscreve aqui no canal. A gente está muito próximo de bater nossa meta de 30 mil inscritos. Vamos com tudo que esse ano de 2003 a gente vai batalhar muito duro para bater nossa meta de 100 mil inscritos. Então por favor, não custa nada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, galera. Eu quero convidar vocês todos a me seguirem no meu Instagram que é dauma.ads onde você vai conseguir ter acesso aos melhores conteúdos, tá galera? Realmente aí do mercado cripto em primeira mão, onde eu abro uma caixinha de perguntas e interajo com vocês. E agora eu vou começar a postar muito conteúdo por lá e a gente vai ter em dezembro uma aula 100% gratuito a semana das criptomoedas, onde eu vou te mostrar como você pode lucrar todos os dias com este mercado independente de período de alta, queda ou mercado lateralizado, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos para cima. Outra coisa bem importante, a gente tem que analisar que o BTC ficou abaixo dos 16 mil dólares, né galera? Então, primeira vez em muito tempo que isso acontece, a gente tem que estar esperto no que pode acontecer ou o que devemos fazer nesse momento, né galera, de incertezas após esse escândalo com a FTX e como você pode, né galera, realmente estar se prevenindo, né, de uma possível queda mais forte. Então vamos lá, galera. O negócio que a gente tem que entender, essa notícia que eu separei, que o Bitcoin pode sofrer ainda, né galera, um dump já mais visto, ou seja, pode ser uma queda muito forte que pode ocorrer, dependendo de alguns fatores. Por isso a gente vai explorar um pouquinho essa notícia, então entender juntos o que acontece. Então olha só, infelizmente o efeito cascato da FTX, que por si só já era poderoso, pode ser muito maior do que a gente já era capaz de imaginar, né? E está atingindo até mesmo outras empresas de reputação até então inquestionável. Então a Gênesis Trading, que está enfrentando uma crise de liquidez e fala que ela necessita de 1 bilhão de dólares para honrar seus compromissos com clientes e em caso de confirmação dessa crise, né, resultando até mesmo em um novo pedido de falência. O impacto seria enorme e os prejuízos para a indústria como um todo incalculáveis, né? Então olha só, o que a gente tem que entender? Galera, após o escândalo da FTX, muitas outras empresas ainda utilizavam, né, galera, o respaldo da FTX para armazenar seus ativos e tudo mais. E com esse escândalo, né, galera, e realmente a FTT, que é o token da FTX, indo praticamente para zero, né, galera, depois de tudo o que ocorreu com o token, muitas empresas acabaram sendo prejudicadas. Então por que o Bitcoin pode sim sofrer um dump inimaginável, né, que nunca ocorreu antes? Pelo efeito cascata que a quebra da FTX pode causar no mercado, tá? Então muitas empresas grandes podem ainda sofrer com isso aí e que pode levar o preço do Bitcoin lá para baixo, tá bom? Então olha só, ele está em iminência de buscar novos alvos de baixo na região de 13 e 800 e posteriormente em 12. Então aqui nessa análise gráfica, né, galera, a gente está na região onde a gente está. Então a gente perdeu esse suporte aqui em 18 mil dólares, né, galera? E agora, olha esse movimento, né, está indicando aqui um padrão, né, galera, para descer ainda mais, tá? Então aqui ele ficou em 16,382, né? Ele realmente agora ficou, então nessa faixa aqui dos 15 e pouco, ele já deu uma queda. Então há 7 horas atrás foi feito esse gráfico aqui, né, ele já caiu. Ele está próximo aqui, ele está mais ou menos nessa região aqui agora, né, galera? Mais ou menos nesse candle aqui, tá? E, né, o próximo alvo vai ser os 13,825 e depois os 12 mil, tá? Então se ele conseguir cair para os 12 mil, a gente pode visitar o BTC até os 10 mil dólares. Então o que a gente tem que aguardar agora, né? A gente tem que entender o que vai acontecer com as outras empresas, se vai ter esse efeito cascata, né? Porque prever o fundo do Bitcoin agora é algo complicado, ainda mais nesse momento, né? Por quê? Segundo a análise técnica, o fundo estaria na região de 14 a 12, mas agora tudo vai depender de como vai funcionar esse efeito cascata, né? Por isso que eu falei que a gente está muito delicado, né, galera? Então apesar do fundo, né, graficamente analisando, apontar para uma região de 14 a 12 mil dólares com um pouco mais de dificuldade, como essa questão da FTX quebrando, né, galera, a gente pode sim sofrer um impacto maior. Então é por isso que eu sempre falo, análise técnica e análise do macroeconômico em geral tem que ser analisadas em conjunto, né, galera, para entender. Então, quantas empresas foram impactadas? Foi exatamente o que eu resumindo a fala aqui, né, foi o que eu falei para vocês. Se o tamanho do problema for enorme, né, podemos ter um prejuízo, um despejo jamais visto. Outra coisa, né, em contrapartida, um alívio no cenário macroeconômico, tá? Então mais novas crises de proporção épica de se bater no mercado de cripto em 2022 chegou, justamente no momento em que as condições macroeconômicas que exerceram forte pressão negativa sobre seus ativos de risco dão sinais de arrefecimento, né? Então o SP500 e a Nasdaq com altas de 5% e de 1,7%, tá? O Bitcoin caiu 16 meses no período e nem mesmo o recuo do índice do dólar, né, de 113 para 107 foi capaz de influenciar positivamente a ação de preço do Bitcoin. Então, historicamente, se a gente pegar o passado, o preço do Bitcoin e do índice, né, do dólar demonstra ter uma correlação inversa, né, portanto, o enfraquecimento do dólar poderia ter sido configurado como um fator adicional para o melhor desempenho do Bitcoin, o que não foi visto, tá? Então, apesar do cenário macroeconômico estar um pouco mais interessante, né, galerinha, ainda, essa questão após os cenários de escândalos do FTX acabam preocupando. Então, olha só, num cenário otimista, mas pouco provável, seria uma recuperação em V em caso de rompimento da atual resistência de 17 mil dólares, né, com alvos entre 18 a 20 mil, conforme o nosso tratomográfico abaixo, né, com mais provável a termos, né, mais notícias ruins a qualquer momento, por conta do contágio da FTX, acho bem pouco provável a materialização desse cenário, tá? Então, agora a gente tem que ir com cautela, analisando o que o mercado vai fazer, sem fazer aportes gigantescos, tá? Mas lembrando, eu sempre falo para a galera que tem hold, já tem posições a mais alto, valores mais altos, em 20, 30 mil dólares, ainda está barato para comprar, né? Apesar do Bitcoin poder cair ainda bem mais, eu já comecei a acumular agora, tá? Por quê? Porque se eu estava acumulando há um mês atrás, na casa dos 18, 20 mil dólares, agora, então, está muito mais barato. Então, é uma oportunidade de você comprar, e quem, né, galera, já está entendendo uma estratégia, né, uma estratégia de DCA, onde você faz aportes semanais, independente do período de queda ou de alta, entende que essa é uma estratégia muito boa, tá? Outra notícia aqui, né, galera, que agora metem de 13 mil e 500, tá, para o Bitcoin, né, enquanto os trades falam para sair todos os mercados e tudo mais, e ao mesmo tempo, tá, que tudo isso ocorre, que essa possível escana, né, que outras empresas acabem caindo em efeito cascata, a Binance registrou uma entrada recorde, né, de mais de 138 mil Bitcoins, né? Então, os fluxos de entrada de Bitcoin nas exchanges é como a capitulação de mercado, mas as razões para o movimento de selar que a escala na Binance parecem incertas, tá? Então, teve um depósito muito alto aqui, né, galera, de Bitcoin, tá? Contagem, depósito do Bitcoin, graças sem solvês da FTX e o pânico dos investidores, então a Binance teve esse depósito muito alto aí de Bitcoin, tá? E é algo que está acontecendo aí também, beleza? Galera, o vídeo de hoje foi esse, foi trazendo essas notícias do mercado, né, para manter vocês informados nos principais aspectos aí do cenário do mercado de criptomoedas. Conta aqui nos comentários para nós, você está comprando ou vendendo? Qual a sua estratégia nesse momento delicado do mercado? Deixa aqui para nós. E não se esqueça de me seguir no Instagram e dar uma mensagem, se você quer participar da nossa aula, onde eu vou te revelar um passo a passo para você copiar e começar a ter resultados no mundo cripto, essa com certeza vai ser um dos maiores eventos para você, e eu tenho certeza que você vai conseguir botar muita grana no bolso se você estiver participando, né, e atento a esse mercado, beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje foi, espero que tenham gostado, tamo junto, é só o começo, vamos para cima e tamo junto. Tchau, tchau!